Deixa lá, deixa lá, deixa lá Hoje ainda tenta, ei! Excelência vai se regular a rap Eu faço rap, eu quero ver matar esse gajo na levada do boom band Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse gajo na levada do boom band Primeiro, uou, 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 uou 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4 Sim, eu amo rap e eu falo o que eu sinto Entre agora na tua mente e deixo-te num labirinto Eu posto a atenção e agora fala o que sempre Tu estás nesse labirinto e agora bastes na parede Tu bateste o meu mano e não seguiste-me em frente Mais uma vez neste beat e tu não dizes nada bom Tu queres mandar a dica e o que está na tua mente Mas o que está na tua mente é só mesmo para te dar socorro Eu estou no labirinto, estás numa missão suicida A esse labirinto é o que eu chamo de vida Porque eu escutei César em cima da batida Não há nada mais motivador do que não ter saída Filho, se escuta o que eu digo Que eu vi mais motivado para te partir essa cara Por isso é que eu venho e faço a rima rara Porque o silva é mais alto mas ele nunca me encara Eu estou-te encarar e faço isso todos os anos Quer falar de César? Estão a roubendo todos os romanos Tu presta atenção, venha mesmo o que vier Tu queres falar de César, mano, ainda não venho César, já me vier Eu falei do César que é MC Mas tu não conseguiste entender essa rima louca Eu falo de freestylers porque estou na batalha Nunca vais ouvir o nome de ditadores na minha boca Tu tá calado, mano, porque a dica aqui é própria Estás a falar de MCs, eu estou a falar da nossa história Tu presta atenção e fica nesta altura Enquanto isto não crescer, tu não vais ser parte da cultura Tu estás a falar de história, tranquilo, causa-se com ela Porque podes falar de história, tropa já passa a estrela Por isso é que eu faço agora a rima de improvisação Tu já passaste a história, paras em baixo do chão Tu estás a dizer isso, mas aqui não és capaz Eu passei da minha história e tu ficaste lá para trás Tu querias estar assim, eu bebo aqui o meu sumo Eu falei da minha história e tu só passes no resumo Não faço um resumo, já sabes que eu faço agora a rima aqui de coração É para falar de história, então eu vou falar de história Que um dia vou a moça e a tropa vou ser campeão Eu vou me a moça e Eu vou estar aqui Eu passo a rima de... Eviduição em cima de... Eu passo a rima de... Flize Evidense... Evidense... Ok, de novo... Flize disappointed... Silver Ok Flice, você está falando ? É... Porque vai sim Como vai? Calma! Calma! Liberta! Calma! Vamos, calma! Calma! O dia da conta! Bora, bora! Perde o fogo, não! Bora, concentra! Vou lhe ajudar, atenta! Mata, 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 mata Mata, 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 mata E este tropa aqui já fica à Nora Porque tropa eu vou te matar E depois te perdeste, tu não vais embora Fica na roda a assistir à vitória Vou feliz e hoje vai ser campeão Por isso é que eu digo, és vacilação E na minha frente não passas nenhuma informação Não passa informação Eu falo agora que é a minha hora Tu estás a mandar papo reto Mas o papo reto, tu já se foi embora Tu presta atenção, fala para mim E agora tu fala de quem eu sou Tu queres falar e eu causo o teu fim Tu queres falar agora, mas falas das coxas do bro Não falo nas coxas, já sabes que eu faço aquela rima rara O bro não está aqui porque ele foi embora Para a semana venho e eu vivo na cara Por isso é que eu faço agora na rima Que agora no flow, mano, eu sou nota 10 É para falar da história do Silvio Mas mano, meu bro, eu não sei quem tu és Está calado, mano E eu venho e mato no improviso E eu entro agora junto do beat E nesse beat eu tiro-te o juízo E eu entro agora, meu bro Tu sabes que eu mato e faço a mala Tu queres estar junto de mim Agora, mas tu estás aí preso nessa jaula Tu tiras-me o juízo, meu mano Tu sabes que isso é verdade Se formos a ver este mundo louco São os loucos que guardam mais sanidade Por isso é que eu faço agora Falhei a rima em cima deste instrumental Por isso é que eu faço no manicômio Depois desta verão vais para o hospital Saca lá tu mano Que um gajo vem e atrapalha Tu queres falar de ser louco, louco Estou aqui e és a colar na batalha Agora tu presta atenção Que um gajo vem-me até ao fim Conseguiste ser ainda mais louco Ao batalhar contra mim Claro que eu sou louco Sou louco por inteiro O sonho do louco é o mais verdadeiro Por isso é que eu faço Sou incompetente Tu és um sábio Não bate frente a mires Tu está calado Eu venho e pego no cervello Queres falar do teu sonho Já sabes que eu vou ser o teu pesadelo Agora eu venho o meu gão E mato aqui neste instrumental No terceiro falaremos meu bro Para ver quem vai vai colar Nesta meia final Tempo Terceiro 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 O Felizy queria que fosse rápido Escolher a ir a terceiro Não era? Terceiro 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 Vá lá lá Realmente Para o ímpar Eu queria que fosse rápido Por isso é que fiz para o ímpar Antes de pedirem terceiro Porque eu quero as cenas rápidas Mas também sem ser justo Mano, poesia Mas atenção 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 Isto não era uma provocação séria Isto não era-me foi sério Eu gosto de ti Bora, bora Ei 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 Bora Meu Bora Vil Bora Filho do Rio Matei Cegás no Drill Matei Cegás no Drill Bora Vil Bora Filho do Rio Matei Cegás no Drill Matei Cegás No Drill Ei Ei Matei Cegás no Drill E é Já, 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 já Porque mandas rimas chamar Mas elas disparam Pa-pa-pa Sabes agora que eu sou teu papá Na rima improvisada podes ter a certeza que no final da bérola manda focar e eu dou-te a mesada Podes dar mesada puto isto entra na tua mente Queres falar de palas pá 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 Mas o duro tu não é suficiente Presta atenção gajo vem de improvisação Falas de armas e de tudo isso puto mais uma vez não trazes munição Não trago munição Mas na bérola tu és um miúdo pá 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 Porque na bérola silva pá pá tudo Olha só como é que eu faço já sabes que tu és um miúdo O silva pá 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 tudo mas o feliz e só pá 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 com tiú Tu tá calado mano e vem nesta improvisação Tu queres falar do silva semioleição é que apresenta a nova geração Tu presta atenção tu já ficaste lá para trás E eras dos melhores do pronto mas apareceu o resto para ser capaz E tu apareces para ser o capataz por isso é que na rima te arranca a cabeça Podes ter a certeza que nesta a bérola teu corpo já jaz Podes ter a certeza agora na madafucka tu não vais além Vens representar a nova geração então faz-me favor aí tu cita alguém Eu cito alguém porque agora a morte é certa Queres falar que eu sou o capataz Mora para ti eu sou mesmo o capeta Presta atenção ficaste com medo agora nessa dica que eu mando agora Sabes que ficaste com medo estás a tremer chegou a tua hora Tu és o capeta já sabes que na rima vou até ao fim Tu és o capeta tu fica à vontade que até o capeta tem medo de mim Olha só como é que eu faço agora nesta rima que eu rimo de terno Porque tu podes ser o capeta mas madafucka eu nasci no inferno Nasces no inferno mas olha onde é que nós estamos Tu não tens medo do capeta quando estives em chamas falamos Agora presta atenção puto isto são os impostos Quer falar de seres o capeta só se for com esses cornos Mas é que agora já sabes que na rima eu rimo de terno E eu não disse que era o capeta disse que era habitante do inferno Porque na rima tu já sabes que quando eu rimo causa alvoroço Porque tropa se for para o inferno eu meto o capeta a rezar o pai nosso Tá calado bro porque eu venho no instrumental Tu queres falar de ter o terno então toma a minha capa real Tu presta atenção que a rima é boa queres falar de cena-me à toa Agora que eu já mandei a dica tu podes pegar e até te deixe ficar com a coroa O que é difícil? Barulo para a batalha! Barulo no vi! Barulo! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, Parolo para Flici. Parolo para Silva. Once again, Parolo para Flici. Parolo para Silva. Vamos para cima para Flici, show work. Ok, vamos para cima para Silva. Oito a cinco. Não posso levantar a tuba. Oito a cinco, por favor, passa. Vamos lá. Vamos lá.